5 jogadores sem custos que poderiam reforçar o ataque do Vasco da Gama Salve, salve galera! Estamos entrando no ar e a partir de agora eu vou trazer nesse vídeo 5 nomes aqui que poderiam reforçar o Vasco 5 nomes que eu pensei, óbvio que tem mais nomes mas aqui eu trouxe nomes que seriam interessantes para se encaixar nesse estilo de jogo do Barbieri vou trazer aqui um atacante de área vou trazer 4 nomes ali para o lado de campo para os jogadores que podem chegar seja sem custos ou por empréstimo ao gigante da coleira então vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai debater esses nomes aqui então sobe a vinheta! Salve, salve vascaínos e vascaínas aquele abraço para você que está sempre junto com a gente que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal muito obrigado a você que está sempre junto é sempre um prazer a você que está chegando pela primeira vez seja muito bem-vindo eu sou o Léo, aqui é lugar de análise informação, opinião tudo o que envolve o Vasco que está aqui é um prazer imenso ter você junto com a gente olha, vou trazer alguns nomes aqui vou trazer centroavante vou trazer um centroavante que poderia ser uma opção ao Pedro Raul já que muita gente reclama do Pedro Raul vou trazer alguns jogadores de lado jogadores que se aproximam das características que a gente tem aqui e antes de trazer esses nomes eu vou dizer sei que muita gente vai falar alguns nomes como Lanzini como Lucas Moura entre outros aí de Maria, blá 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 minha intenção é trazer jogadores que eu acho que se encaixam que está numa realidade financeira um pouco mais abaixo do que esse mas claro que são excelentes nomes vai faltar nomes aí? vão! e eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários será interessante para o debate mas eu vou começar falando sobre um jogador que está aqui próximo próximo a nós a gente está aqui na América que está em fim de contrato é um jogador colombiano vou trazer na sua tela aí para você ver é o Roger Martinez você está vendo pelo mapa do calor que o cara pode fazer essas posições aí ali do meio para frente o homem sabe se virar seja jogando pela direita seja jogando pela esquerda pode jogar um pouco mais centralizado o cara consegue fazer essas posições ele tem 28 anos América do México é seu clube mas não vai renovar inclusive já há conversas aí que o Boca o procurou o Cruz Azul também o contrato dele encerra agora em junho finalzinho de junho os números dele pelo América na sua passagem são 88 jogos 47 como titular 17 gols 6 assistências 193 minutos para participar de um gol 106 chutes 54 no gol 51 passos decisivos 133 de blizzard 150 faltas sofridas é um jogador que vinha por muito tempo sendo um nome interessante ele veste até inclusive a camisa 9 lá da equipe do América do México essa temporada vem no banco não vem fazendo a temporada que ele costumava fazer sendo um jogador um pouco mais regular mas é um jogador que eu acho que se encaixaria vem sem custos é um jogador que pode fazer os dois lados ali é um jogador interessante para o tático da equipe um jogador que dá muita força um jogador que consegue ser um pouco mais para o coletivo e eu acho que se encaixaria bastante nessa ideia do Barbieri até para quando quisesse um jogador mais versátil também poder fazer até um pouco mais ali a referência já que ele pode fazer isso também não é o melhor centroavante ou segundo atacante mas é um jogador um pouco mais versátil que está sem custos no mercado e poderia ser uma opção ao Vasco o segundo é um nome que aí já vem da Europa agora a gente vai começar a falar da galera da Europa para mim seria titular na maioria das equipes do futebol brasileiro o Palmeiras o procurou por um bom tempo que é o Rony Lopes muita gente não conhece inclusive eu postei na rede social essa semana muita gente perguntando Rony o que? quem é Rony? outros que conhecem sabem a qualidade 27 anos está no Troias emprestado pelo Sevilha contrato de empréstimo se encerra em junho nessa temporada pelo Troias são 29 jogos 5 gols e 5 assistências é um jogador que joga mais ou menos pelo lado direito mas pode fazer o lado esquerdo também pouco faz mas pode fazer também nessa temporada ele fez pouco fez mais o lado direito é um jogador que se destaca pela sua qualidade se esperava muito dele é um cara que aparece no Mundial Sub-20 pela equipe portuguesa e se espera muito nunca conseguiu se firmar no Sevilha mas sempre emprestado a equipes da Ligue 1 parece que a Ligue 1 é o lugar onde ele gosta nesse time do Troias que está aí muito mal ele é o destaque para mim é um dos que sobram desse time do Troias e é um homem que para mim chegaria para ser titular no Vasco eu não tenho dúvidas disso seria um cara que chegaria até pela qualidade pela habilidade pela força que tem um cara que sabe usar muito bem sua força física é um jogador muito tático é um jogador que tem qualidade mesmo com a bola no pé que consegue não só criar chances de gol só para ele mas também a sua equipe está sempre bem municiada por ele então seria um cara que eu traria e com certeza seria titular absoluto desse time do Vasco não ator o Palmeiras procurou em duas ocasiões no ano passado agora falando sobre centroavante o cara que para mim se ele não chegar para brigar ele é retitulado do Vasco se ele chega aqui vou colocar na sua tela é o João Pedro jogador que pouco se fala aqui no Brasil passou pela base dos Palmeiras passou um pouquinho pelo Fortaleza mas muito pouco lembrado Ferroviário se eu não me engano também tem 30 anos joga no Awada contrato se encerra agora em junho são 67 jogos pelo Awada 37 gols e 6 assistências é um cara que tem essa qualidade é um cara que na bola aérea ele se garante mas que tem apesar disso é um jogador que usa bem a sua força física mas que tem qualidade com a bola no pé é um nome que eu traria sim está precisando de uma concorrência uma concorrência boa para enfrentar o nosso Pedro Raul para ver se acorda o Pedro Raul mas enfim seria um nome que eu tentaria eu acho que a maioria dos meus colegas também vão concordar é um jogador que se destacaria ah Léo mas ele só jogou na Liga Árabe o cara pega 30 anos já o cara pegou a qualidade olha o Emerson quando chega no Brasil chega jogando muito bem porque vem com uma certa experiência mas óbvio que o Emerson não chega perto daquilo que eu quero dizer do João Pedro mas seria um baita de uma contratação eu traria ele sim para ser uma reposição ao Pedro Raul até mesmo para ser titulado essa equipe do Vasco o nosso João Pedro agora trazendo sobrenomes de característica não vou trazer nem números aqui para ilustrar Diego Farias jogador que está no Benevento tem sua história lá no no futebol italiano seja na série A seja também na série B está no Benevento um jogador que jogou essa temporada preferencialmente pelo lado esquerdo mas que pode fazer esse lado direito também já fez isso em algumas equipes é um jogador que consegue ter essa característica eu consigo achar ele um pouco mais próximo ao Alex Teixeira um jogador mais criativo um jogador que consegue fazer cadenciar um pouco mais o jogo mas também consegue ser um pouco mais incisivo eu gosto dessa característica inclusive já passou já teve sua temporada artilheira um tempo atrás mas nesse momento agora é um cara um pouco mais cadenciado um cara um pouco mais que trabalha um pouco mais a bola é uma característica interessante foi adversário do Genoa do nosso nosso irmão italiano italiano e que consegue entregar ali pelo lado esquerdo ou direito seria um nome que eu apostaria também outro nome aí o nosso amigo Nicolas trouxe também essa lembrança Augusto Solari esse muitos vão ficar na bronca os números deles são ruins jogador que não faz gol mas taticamente seria um cara que se encaixaria na ideia do Barbieri um ponta um ponta que ajuda ofensivamente sua equipe um cara que consegue ser ajudar bastante na recomposição defensiva acho que até por isso ele tem essa característica é um jogador que já passou pelo Racing por alguns times mas o próprio River é um jogador que nessa temporada não tem gols jogou pouco tem uma assistência mas que taticamente ele consegue ser um cara que entrega consegue ser um cara que entrega um jogador que já passou por River Plate estudiante de La Plata Racing e que pra mim seria mais um jogador tático não seria aquele jogador pra ser a diferença vamos dizer assim no time do Vasco seria um jogador mais pra ajudar taticamente na parte defensiva e esse vai muito pelas características dele mas enfim a gente pode falar de outros nomes óbvio que podemos falar tem N nomes aí a galera já falou do Serginho do Giro Expo muita gente falando também de nomes como o próprio muita gente aí falando do Serginho do Elton Júnior do Fernando Andrade enfim eu sei que tem esses nomes o Fernando Andrade inclusive negou a possibilidade mas temos que ter tranquilidade saber que o Vasco vai procurar sim no mercado mas não se iludir com nomes de grandes como a gente fala aí que tem muita gente falando de ah de Maria entre outros porque a gente vai quebrar a cara então esperamos aí pra que o Vasco traga um nome que nos surpreenda né pra que faça que nem o Botafogo que traz um Eduardo da vida o próprio Vitor Sá que são nomes que estão se destacando agora no futebol brasileiro então é isso tamo junto aquele abraço saudações vascaínas e até a próxima a próxima